Pedido de Rússia Deputado, Bancada, PLP e o Parlamento Nacional, Cornelio Gama, alias Eli Seiti, em Rússia Sessão Plenária e Comissão Permanente nhan, semana nhan. Eli Seiti, a sugestão nhanh, ligado à comemoração de um falintel, nhanh, nhanh. Membro do Parlamento nhanh, Rússia Governo da UALU, a total prioridade e a plano orçamento nhanh-grinhurua-rurr-se-ngida, rode aloca o samba-halot ou na ruín luta na Isiran nhanh, nebe-se-namo cari ilhemo-lemo e a território Timor-Laran Tomac. No ne, taue-habating nebe-digno, rodefo ondra, ba-sacrificio nebe-se-ra-oferece ba-Timor-Leste ni independentsia, may-be-lagoza ni a sucesso. Bússia- Scriptures the estado atu bela-haré, 2021 aloca orçamento batu, re-cou-le-rauto atu batau, fati-nebe-se-ra, e o estado-haré e-medinaro. Neperita tem respeito a Mochira. Mas, eu não sei se você não quiser. Às vezes, a família fala-se. A mãe fala-se. Eu não sei se é que a gente já sabe. E a gente fala-se. Eu matava na minha nação, mas não me falou-lhe em lá. Eu não falo-lhe em lá. Eu tenho-lhe em cada distrito. Eu tenho-lhe em cada sub-distrito. Eu tenho-lhe em museu. Eu tenho-lhe relatório. Eu tenho-lhe em roncha-lhe. Eu tenho-lhe em farra. A gente tem que ter uma história, para a gente ter uma história, para a gente ter uma história. O ensaio para o governo, a gente tem que ter uma escola, a gente tem que ter uma patrimônio português, e a gente tem que ter entregado, nesse assame, e ter um museu de dia para visitar a carne, na igreja. Além de nele presidente do parlamento nacional, Anisei Ituguteres Lopes Mons, lori órgão do parlamento de Nenaren, e a celebração, lori órgão do fulano agosto, badala ratnura sem lima. Anisei Ituguteres Mons considera, com nova preocupação, veterano-siranian, depende plano, programa-governo-nian, onde valoriza fundo na infalentil-sira. O SIRDB é um e-lori órgão, sem morrer, no lugar do veterano-siranian, o SIRDB continua a contribuir na fátil, para o desenvolvimento de Nenaren. Parabéns e, para o veterano, feliz sábio de ser. Atual primeiro-ministro, Tarumatangruac, lhe hússi compromisso político em Penian, durante a campanha, até Tengonacatak, se bucatuir, no halot, roto, ruín saudoso, sirenian, e a território timor-larantomac, e a fatim de bedigno, saimos no dar programa prioridade, governação a empenian. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, de Amen. Fátima Pereira,